Momento de graça no canal da família, eu sou o padre Márcio Tadeu, nós estamos aqui com a nossa equipe montando as coisas, luzes, etc e tal, já separando o momento certo de estarmos com o Santíssimo, lendo a palavra de Deus, estudando ela um pouquinho, para daqui a pouco refletirmos sobre a vida do trabalho e rezarmos. Você sabe que o terceiro dia do nosso ciclo novenário é justamente esse momento de graça, em que a gente reza inclusive por aqueles que estão sem trabalho, mas agradecendo também o dom do trabalho. Afinal de contas, o nosso grande patrono, guardião da Igreja de Jesus Cristo, é lembrado como também o protetor dos trabalhadores. Protege, Senhor, o nosso trabalho pela intercessão de São José. Vamos rezar, vamos iniciar nossa novena, porque olha, é momento de graça, Deus tem algo a dizer para você hoje. Vamos lá. Amém. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós sozinho, das dificuldades em que nos achamos. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós sozinho, das dificuldades em que nos achamos. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, terceiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nosso trabalho. Neste sábado em que a gente chega, nesse horário da noite, é uma experiência muito interessante, porque nós vamos meditar a importância do trabalho. Iniciando esse mês de abril, já a véspera da Semana Santa, afinal de contas, amanhã, nós iniciamos este grande limiar da história, quando a igreja, de fato, se encontra com o céu, na realização dessa semana maior, semana magna, como nós chamamos. Então, preparando já o nosso coração, estamos com São José, pedindo por todos os desempregados, buscando na força do céu, também uma reflexão madura e segura para as coisas da terra, de modo muito especial, nossa vida de trabalho. Mas agora a gente vai agradecer, vai entrar em contato de alguma forma com aqueles que nos ajudam nessa missão, nessa abençoada novena, nossos patronos e patronas, os filhos e filhas de São José, comprometidos em levar ao ar, todos os dias, esta abençoada devoção. Bora lá! Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Experimentando mais um momento de gratidão, quando eu venho para esse cantinho da gratidão, estou aqui do lado da urna, abençoando, rezando em todas as intenções. É sempre um motivo de alegria. Vamos abrir aqui essa imagem de São José, sonhando os sonhos de Deus e também sonhando os nossos sonhos. Vamos lá! Vamos agradecer! Vou agradecer a cidade de Taubaté. Olha aí! Já fui seminarista em Taubaté, junto aos Deoneanos, morei lá na Santa Cruz do Areão. Agradecer a Rosângela Tupanda Silva, nossa abençoada patrona. Também, ó, da cidade de Canoas, vamos lá para o Rio Grande do Sul, agradecer a erondina de Elanoi, de Araújo Machado. E a produção está me dizendo o seguinte, padre, tem alguém ligando agora. Nesse momento, é possível falar com essa pessoa, 01142008080, e é justamente uma pessoa que nos ajuda? É? É um patrono? E o patrono é da onde? É Cotia, Cotia Grande de São Paulo. Com quem eu estou falando de Cotia? O Milton, é isso? Milton Cassola. Milton, uma boa tarde! Milton Cassola. Ô, Milton, é um bom dia para quem está rezando conosco. Bom dia, uma boa tarde para quem está rezando conosco à tarde. Boa tarde. Que Deus abençoe e guarde. Ô, Milton, eu quero agradecer, em nome de todos os filhos e filhas de São José, a sua ajuda, a sua fidelidade, o seu amor, para com essa linda devoção. Nós estamos aí há mais de dois anos no Canal da Família, e São José tem sido apresentado e colocado no lugar do seu devido respeito do lado de Nossa Senhora, na devoção pelo Brasil. Então, toda a nossa gratidão, viu, Milton? Eu que tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer. Que bom, que alegria poder falar com o senhor, viu, eu quero conhecê-lo pessoalmente. Que muito, padre. Em primeiro lugar, sou seu fã. Ô, obrigado, que é isso? Eu muito, eu não gosto de perder uma novena e nem uma missa. Que bom, muito obrigado. Milton, ó, eu quero rezar para você hoje, tá bom? Que intenções você quer que eu coloque de modo especial na novena nesse dia? Fazer o padre, padre, eu posso. Eu posso falar que eu tenho? Sim, sim, claro. Eu tenho problema na coluna que está me ajudando muito. Vamos rezar. E eu já tive também uma visão, eu só tenho uma. E está difícil, porque quando fica, eu já fiz três operações. E mais uma coisa que eu não devia falar, mas, padre, acredito que está em situação, é a financeira mesmo. Não, não, a gente tem que falar assim, não temos medo, né? É dificuldade, tem muita gente. Mas, olha, eu agradeço o senhor, me emociona muitas vezes, pessoas que estão com dificuldade financeira, mas são fiéis nesse projeto. Que Deus abençoe seu milho, Deus abençoe todos aqueles que nos ajudam também no sacrifício do dia a dia, tendo que pagar remédio na melhor idade, tá bom? Se você quer falar comigo ao vivo agora, olha, inventaram esse negócio, é muito legal, hein? Como trem bom a rezar, vou rezar nas intenções do seu milho, todas as suas dificuldades são aquelas que traduzem justamente o sofrimento do nosso povo, o sofrimento dos nossos fiéis, mas a alegria de contar com um tão grande intercessor. Bora rezar. Oração inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração dessa abençoada novena, Momento de Graça no Canal da Família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vim de nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo o poder, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo, serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 3 Se a gente liga hoje a internet ou mesmo a televisão em determinados horários, tem alguém sempre falando do segredo do sucesso. Quando a gente mergulha nessa reflexão sobre o mundo do trabalho, buscando em São José, São José operário, São José empreendedor, São José cuidador, ou seja, aquele que age, inclusive em nome do Divino Pai Eterno, a proteger a Imaculada e o seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos em São José alguém que, de fato, sabe o segredo do sucesso, porque nós falamos muitas vezes que o sucesso pode ser um retorno financeiro. Não falamos isso necessariamente com José, mas falamos do sucesso como, de fato, a autorealização. E a realização, a autorealização, ela só acontece não quando a gente tem a nossa felicidade como autorreferência, senão a gente seria egoísta, seríamos chamados de egoístas. Mas, de fato, em Deus, nós conhecemos a sua graça, observamos a vida em Deus e aí sim podemos alcançar o sucesso, que é e parte do interior como uma fonte inesgotável de alegria, mesmo quando as coisas estão tristes, ou mesmo quando o mundo. Aliás, se a gente pensar hoje, a felicidade está muito resumida a um estado de bem-estar. E a gente sabe que nem sempre nós estaremos bem e, não necessariamente, estaremos infelizes. Por isso, é sempre necessário perguntar-se o que é, de fato, ter felicidade e o que é ter sucesso. Talvez você fale, padre, eu estou absoluto em sucesso, não fracasso, estou diante do desemprego. Mas também essa reflexão vale para uma retomada, primeiro de si mesmo, dos seus valores. E aí, a partir dessa retomada, uma construção nova de vida que você pode fazer, inclusive para que, na hora daquela entrevista, na hora daquela seleção, as pessoas, com a graça de Deus, operando, possam te enxergar de um jeito renovado, com mais possibilidades que, às vezes, você terá por si mesmo. Por isso, sabendo que São José conhecia muito profundamente esse texto, a gente poderia dizer assim, vamos ler um pedacinho lá de reis de novo, fazer lembrança. Guarda os preceitos do Senhor, o teu Deus. Olha que interessante. O que é guardar os preceitos? Quando eu guardo alguma coisa, justamente eu quero protegê-la. Mas como é que eu vou proteger os preceitos de Deus? Guardar as coisas de Deus não é para proteção, mas é ter um lugar especial. Um lugar para guardar não é necessariamente um lugar para esconder, é um lugar para ter. Por exemplo, quando a gente ganha um presente muito bonito, um presente de alguém que a gente gosta muito, a gente guarda em um lugar especial. Talvez num lugar em que todos vejam, talvez a gente prefere cuidar mais para si, mas ver num lugar onde poucos vejam, poucos saibam, porque justamente a gente guarda aquilo com carinho. A pergunta é, o segredo do sucesso não é guardar os preceitos de Deus com carinho? Ou seja, onde os preceitos têm que ser guardados? Nas atitudes da minha vida. Porque os preceitos são as leis que o Senhor coloca no meu coração e que São José também fez. Anda em seus caminhos e observa as suas leis. Talvez esse seja o segundo mandamento do sucesso em São José. observar as leis, os mandamentos, os preceitos, os ensinamentos. Tudo isso faz com que, de fato, a gente encontre a nossa razão de ser naquele que nos criou. Quando eu mergulho na palavra, como eu digo aqui, eu saio da letra que está na superfície e consigo descobrir outros valores que a própria palavra me dá. É desse modo que nós vamos conhecendo melhor o Senhor à medida que vamos caminhando. Porque fazer parte da vida de Deus em mim, esse é o grande segredo do sucesso. Por isso é interessante que quando nós olhamos São José, na sua primeira atitude no Evangelho, que deveria ser de rejeição diante do projeto de Deus que tomou a sua amada esposa, se assim a gente pudesse trazer com uma clareza de um português, São José, pelo contrário, ele não demonstra nem um olhar de repreensão à Maria. Por quê? Os preceitos, a lei do Senhor, como o bom justo que é, o sucesso em Deus, já estava no seu coração. Por isso você poderia pedir comigo agora, daqui a pouco, quando formos rezar, diante do Santíssimo Sacramento, que o Senhor abra o seu coração para que os seus preceitos tenham e encontrem morada e a sua vida seja uma observância da sua lei. Vamos rezar mais um pouquinho com o São José, porque trem bom é sempre rezar. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheio de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente e guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Faço a novena já há mais de um mês e meio, mais ou menos, e sempre colocando em oração meu filho para que ele encontrasse um emprego. Há uns 15 dias atrás ele foi chamado para fazer entrevista em algumas firmas e a semana passada ele foi convidado para trabalhar em uma das empresas. Agradeço a graça alcançada por São José. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Valei-me São José Quando me bate o dia... Benção do dia Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. assim São José guardava os preceitos do Senhor olhando para Jesus sacramentado, nosso Deus amado sob esse altar no santuário da vida e ao sinceramente renovar todo o meu amor porque quando eu me coloco diante do Senhor eu me coloco diante do meu Criador e ao renovar essa presença minha diante do Senhor eu quero também colocar todos aqueles que estão em casa junto aos seus valores, junto aos seus preceitos, junto à sua fé mas também junto às dificuldades, especialmente para encontrar um trabalho nós temos São José como um grande protetor e guia especialmente todos os trabalhadores mas hoje a palavra nos provocou de fato a encontrar na vida um valor e a ter um lugar no coração para os preceitos de Deus e o livro de Reis diz que esse é o segredo do sucesso eu não sei qual vídeo você viu, eu não sei qual frase você recebeu que resume o segredo do sucesso em algumas coisas talvez seja essa o bem sucedido guarda em lugar muito especial os preceitos de Deus, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, a sua lei por isso Senhor, diante de Ti agora, nosso Deus amado, sacramentado pela intercessão de São José e Maria, intercessão perfeita, junto a Ti queremos pedir juntos, a graça de uma conversão especial para nós a graça de um emprego, a graça de uma renovação espiritual a graça de um tempo novo sim, se necessário for Senhor, dê-nos um novo olhar para que a gente possa enxergar diferente a nossa realidade sobretudo com mais esperança por isso também Senhor abençoai neste momento esta água na qual abençoamos todos os dias essa água que é criatura vossa mas que aspergida tomada ao lembrar o nosso batismo se torne uma fonte de amor e de esperança uma fonte que reforça em nós o desejo de viver os teus perceitos as tuas leis e trazer em nossos corações e atitudes os teus mandamentos na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó poderoso e bondoso Deus que nos destes São Miguel Arcanjo também como protetor ajudai-nos São Miguel combater o combate do desemprego e o combate que fazemos em nosso coração para deixar as leis de Deus no seu devido lugar rezemos São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Convite Olha, o sábado na Bíblia é o dia do descanso mas para nós é o dia de muito trabalho nosso trabalho é sempre pela oração porque a oração é o nosso descanso é a nossa pausa restauradora como diz a própria palavra assim nós mergulhamos na palavra e na oração para descobrimos os tesouros do Senhor e nós precisamos da sua ajuda para fazer isso você aos sábados pode nos ajudar da seguinte maneira nos enviando qualquer valor uma doação via chave PIC celular está aqui o nosso QR Code você pode abrir o seu celular indicar sua câmera para cá e ela diretamente já vai fazer tudo aí com todas as informações ou você pode usar a nossa chave PIC celular chave PIC celular 119-300-9065 119-300-9065 é muito importante a sua ajuda nós estamos iniciando outros desafios já está aí, né começando o mês de abril é graça sobre graça é benção sobre benção como foi importante para nós o mês de março cada mês se torna ainda mais importante porque a graça de Deus precisa ser derramada e espalhada para todo o Brasil amanhã nós nos encontramos meio dia e meia rezando meio dia e meia pela cura pela paz pelo conforto pela compreensão de todo mundo que é da melhor idade é um dia muito especial meio dia e meia aquela horária de almoço ou você já almoça antes ou almoça depois o importante é a gente estar junto em oração no domingo e é claro não esquece de ir à missa de manhã boa tarde amanhã é dia de missa que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós que você tenha um abençoado final de sábado uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa na graça do Pai do Filho e do Espírito Santo amém espero amanhã que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José rogai por nós que recorremos a vós São José rogai por nós que recorremos a vós amém que recorremos